Destemida e sempre muito firme, Berenice Leite, respeitada jornalista do jornal Cidade Online, resolveu perguntar na cara do Randolfe Rodrigues e do Renan Calheiros uma pergunta que, olha, deixou eles gaguejando e a perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Por favor, por favor, por favor. Obrigada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou a CPI da pandemia e a investigações do Supremo Tribunal de Justiça referentes a cinco governadores. Rui Costa, da Bahia, Romeu Zema, Minas Gerais, Hélder Barbalho, Pará e João Dória, São Paulo, além de Wilson Lima, Amazonas. Eu gostaria de saber, assim como a população, quando é que os senhores irão convocar governadores, prefeitos, investigar a questão do desvio de verbas que eram destinadas ao combate à pandemia, né? Deixa eu explicar rapidamente essa questão aqui. A CPI, ela se faz necessária quando um determinado assunto não está sendo investigado devidamente pelos canais competentes. Aí você faz uma investigação política no parlamento para investigar a exaustão àquele fato e dar essa comissão parlamentar de inquérito. É poder de polícia, poderes judicantes, ela se forma como consequência de um mandamento constitucional. Ou seja, alguns fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, investigados já estão. Nós não vamos fazer uma dupla investigação. Então, esses fatos, eles não são prioritários na comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos, eu já disse, queria repetir, investigar tudo que for necessário, mas dentro de um roteiro óbvio, né? E da competência do Senado Federal. Só para completar, só para completar. A comissão parlamentar é de inquérito. Então, serve para inaugurar o inquérito. Você, inclusive, diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República mandou cinco inquéritos. Ou seja, já existe um inquérito que estão respondendo sobre esses. Não existe inquérito no Brasil, da PGR, de nenhuma autoridade, lamentavelmente, sobre por que se agravou a pandemia do país. O que tiver desses cinco governadores, que for fato correlato com essa CPI, será investigado. Só para entender, então, qual é o objetivo dessa CPI? De fato, então, derrubar o presidente? Não, não, é saber porque nós temos 430 mil mortos no Brasil e somos o país que mais mata de covid no planeta. É descobrir isso e dar satisfação a esses 430 mil mortos. E os parentes dessas vítimas precisam saber o que é que aconteceu. Então, o papel da CPI é iluminar esse compartimento cinzento. É ajudar a esclarecer tudo isso. E os cinco governadores, os cinco inquéritos aqui, tendo relação, serão investigados. Tudo que ajudar na resposta. Quem foi responsável por mais de 430 mil brasileiros mortos? Será objeto de investigação. Então, se tiver alguém responsável pelo fato, CPI não investiga pessoas, investiga fatos. Há um fato. E quatro desvios, porque isso é fato, né? Claro. E tem requerimentos de outros senadores, inclusive. O que for fato conexo será investigado. Quem foi responsável por 430 mil mortos será responsabilizado, porque esse é o fato determinado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Decepção para a esquerda no Brasil. Gosto muito da Berenice Leite. Ela faz jornalismo de verdade. Sim, Pede Pano. Realmente, em tempos onde o jornalismo virou militância, tivemos o grande privilégio de ver uma verdadeira jornalista perguntando tudo aquilo que o povo quer perguntar. E olha, pessoal, muita gente elogiou o excelente trabalho da Berenice Leite. Uma das pessoas que elogiou foi a deputada Bia Kicis, que em seu Insta compartilhou este vídeo que a gente viu juntos e disse também o seguinte. Destemida e sempre firme, destemida e sempre firme, Berenice Leite, respeitada jornalista e repórter da TV Jornal da Cidade Online, fez a pergunta que o Brasil queria. Isso, 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 isso. Mas os esquerdalhas não gostou disso, não. Sim, Pede Pano, você tem razão. Podemos ver aqui, inclusive, na própria reportagem do Jornal da Cidade Online, que diz o seguinte. Repórter do Jornal da Cidade Online enquadra Renan Randolph e é atacada pela esquerda na web. Parece que os esquerdopatas não aceitaram muito bem ver um trabalho de uma jornalista de verdade. Mas o Pede Pano resolveu dar uma força e, claro, apoiar essa excelente jornalista, né, Pede Pano? E começou a seguir ela aqui nas redes sociais. O Insta dela é o berenice.leite.df E o Pede Pano tá seguindo, né, Pede Pano? Sim, eu gosto muito dela. Eu tô seguindo ela e dando todo o apoio pra essa excelente jornalista. É verdade, Pede Pano. Parabéns por sua atitude. Mas e você que assistiu este vídeo? O que você achou da pergunta da jornalista Berenice Leite que deixou aí o senador Randolph Rodrigues e Renan Calheiros a perder o rumo de casa? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixem um like e se inscreva. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faço como o Pede Pano disse. Valeu. E pra esquerdopatos aí é melhor já ir se acostumando, hein? Porque agora tá começando a aparecer jornal de verdade. Como o Jornal da Cidade Online feitos aí por jornalistas de verdade como a Berenice Leite. Forte abraço. Capão. Tchau. Tchau.